Eu tô de volta, os pensamentos renovados Hoje eu vejo quem é quem, Zé Ruelo e os aliados Sem rancor no coração, mudando minhas atitudes Sem destino, sem lataia, de boa não te ilude Sereno, mas esperto na quebrada Curtindo minha coroa e não virando as madrugadas Dou valor às coisas simples da vida Pois quem procura acha, encontra uma saída Longe de todos que possam me fazer mal Com 30 eu aprendi o que é fundamental A letra no papel, a base bem bolada Vencei a minha sigla com a banca, tô em casa Respirando rap todo dia, o dia todo Resgatei minha vida, eu tô de volta nesse jogo Positividade é o que eu tenho pra você Dê valor a sua família, tu não vai se arrepender Hoje eu sou feliz, tu não sabe porquê Incline nos seus ouvidos o que eu tenho pra dizer Pare pra pensar, tiro um tempo pra você Busque sua paz e um motivo pra viver Hoje eu sou feliz, tu não sabe porquê Incline nos seus ouvidos o que eu tenho pra dizer Pare pra pensar, tiro um tempo pra você Busque sua paz A vida não é justa pra quem não merece Ela te educa e se tu apanha não esquece Então se liga, vá atrás do que é seu Não seja um invejoso, tira o olho do que é meu Vem se não fica parado no tempo A vida é uma guerra, tenha dor e sofrimento Se não tem luta, não tem vitória No final do jogo, o que mais falta é somatória Do que tu fez e a quem tu ajudou Importa o que tu planta e o que tu semeou Importa quem tu é e não o que tu tem Importa teu caráter e não as de cem Riqueza não é tudo, tu não leva pro caixão Pensa em ajudar, mas faça de coração Hoje eu sou feliz, foi Deus quem quis assim Ele tem o melhor pra você e pra mim Hoje eu sou feliz, tu não sabe porquê Incline nos seus ouvidos o que eu tenho pra dizer Pare pra pensar, tiro um tempo pra você Busque sua paz e um motivo pra viver Hoje eu sou feliz, tu não sabe porquê Incline nos seus ouvidos o que eu tenho pra dizer Pare pra pensar, tiro um tempo pra você Busque sua paz Hoje eu sou feliz, tu não sabe porquê Incline nos seus ouvidos o que eu tenho pra dizer Pare pra pensar, tiro um tempo pra você Busque sua paz Hoje eu sou feliz, tu não sabe porquê Incline nos seus ouvidos o que eu tenho pra dizer Pare pra pensar, tiro um tempo pra você Busque sua paz Hoje eu sou feliz 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 Hoje eu sou feliz